Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator no modo campanha, porque vocês gostaram demais, votaram e a maioria dos inscritos escolheram a Ascensão dos Macacos. Eu confesso, mano, que era esse que eu queria jogar mesmo. Esse e depois esse mapas de tiro que é muito massa. Mas como vocês votaram na Ascensão dos Macacos, bora lá, deixa o like e se inscreva no canal, bora na primeira fase. Bora lá, eu tenho 120 de custo e um limite de 20 de contagem. Ascensão dos Macacos, será que eu vou jogar só com Macaco? Qual Macaco que vai eliminar os Arqueiros? E aí Arqueiros? Que Arqueiro esquisito, mano. Legal que eles são tudo irmão, né? São tudo irmãos gêmeos, né? Beleza, vamos testar. Eu vou colocar uns pequenininhos na frente, porque daí eles vão atirar as flechas neles e vão esquecer dos grandões atrás. E vamos colocar aqui os grandões. Mais um pequenininho. Foi lá, mano, vamos ver o que vai dar. Eu não acredito nisso. O que que tá com essas... Ô, louco, cara, as casas explodem tudo. Legal, bem louco. Essa é nova? Mano, como assim os pequenininhos tá com umas pedra? As pedra com bomba? Mano, eu tinha que ter colocado só deles. Eu não sabia que esses caras tá com uma pedra, velho. Os mais baratinhos de todos, esses pequenininhos... O que que eles tão peidando, velho? Eles pegam... Olha isso, eles fazem cocô. Mano, vocês tão vendo isso? Os macacos fazem cocô, os cocô bomba e taca. Mas é... Que deselegante. Agora o jogo passou do limite, cara. Agora esse jogo passou do limite, mano. Mas não tenho nem o que falar, velho. Mas, cara, você não vai atacar, não? Tão cheio de cocô na cara. Ô, vai mais perto lá, cara. Vocês tão tudo errando? Assim que eu posso controlar o movimento das... Ah, não acredito nisso, mano. Dá pra controlar as minhas unidades? Olha isso, eu consigo controlar. Ataca ali. Ih, eu vou perder assim, mano. Calma. Mano, eu consigo controlar eles. Perdi. Eu não sabia disso. Tira esses caras aqui e só coloca desses, mano. Agora sim, foi lá. Mano. O único problema... Ataca ali, ó. É que eles demoram pra fazer o cocô e atacar. Mas eu consigo controlar. É atualização nova. Acabou de atualizar o jogo. Ih, tô demorando pra jogar. Vou morrer assim, mano. Eu controlando tá sendo pior. Pô, cara. Uma flechada elimina. Calma aí. Temos que melhorar esses daqui. Coloca um desses. Aqui. E coloca um fortão. Dois fortão na frente. Isso dá pra pôr um. Assim, ó. Foi lá. Agora vai dar. Caraca, velho. O fortão vai tancando tudo. E já morreu. Que isso, mano. Agora vai dar. Vamos lá, caras. Sem controlar mesmo. É melhor sem controlar. Ah, mano. Só que daí no final não dá. Beleza. Agora tem que tacar ali, ó. Aqui neles, ó. Pô, cara. Não vai dar de novo. Não tá dando. O que que eu faço? O começo é fácil. Depois eles não conseguem. Ó, ali eles conseguem. Depois eles não conseguem. Será que agora vai dar? Caramba, gorilada. Agora vai dar. Agora vai dar. Agora vai dar. Vamos lá, gorilão. Boa demais. Falta mais um. Eliminado. Ih, falta dois aqui. Pô, caras aí foi foda, hein? Olha os caras tão... Como que vai eliminar eles? Vai dar. Os gorilas são espertos. Vamos, gorilas. Taca o coco neles, velho. Taca o coco neles. Pô, mano. Ah, isso aqui é mancada. Os caras tão no meio do nada ali, ó. O que que a gente faz, galera? Quer vir por aqui, ó. Olhar daqui. Um ali vai destruir, ó. Ele destruiu um. Conseguimos. Caramba. Nunca foi tão difícil a primeira fase. E aí, mano? Cala a boca! Bora pra próxima, porque eu enjoei dessa. Cavalos. Agora vai ficar legal. E, mano, gostei demais da atualização. Agora tem como controlar os personagens. Antes não dava. Que legal. Beleza. Com certeza tem coisa aqui dentro. Com certeza tem um monte de animal, de bicho, dinossauro, sei lá, aqui dentro. Vai ser muito difícil. E eu tenho 350. O que acontece se eu colocar só esses gorilas aqui e alguns desses aqui no fundo? Foi lá. Vamos ver. Olha lá. Eu sabia, mano. Ó, mas os gorilas que tacam a bossa explosiva vão ajudar demais. Nossa, ele é bom com esse. Caraca, os cavalos... Depois que o guerreiro morre, os cavalos continuam atacando. Perdi. Mano, a ascensão dos macacos tá muito difícil. Esses caras vão ficar aqui de lado. E aqui, ó. Daí os Wolverines ficam daqui. Foi lá. Agora vai dar. Eles tacam as bombas, ó. Ih, as bombas ele não fazia nada. Oh, mano. E os Wolverines, conseguem eliminar? A ascensão dos macacos tá muito mais difícil. Talvez dê certo. Talvez a gente consiga. Vai, vai, vai. Elimina, elimina. Nossa, sobrou só dois. Caramba, velho. Os cavalos são muito bons. Sobrou só um. Cara, acho que vai dar, hein? Nossa, um gorila contra um cavaleiro. Vai dar. Vai dar, vai dar também. Boa demais. Isso aí, amigão. Olha a cara de puta dele, velho. Não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se você é um novo inscrito, comente novo inscrito, beleza? Boa demais. Agora ferrou. Um monte de arqueiro. Contra gorila, os piores são os arqueiros. Esses caras são bons. Aqui, ó. Só dá pra colocar três? É, e esses nocauteador? Ah, rapaz. Vai dar, foi lá. Vamos ver se eles vão conseguir. Vai dar, eu acho que vai dar. Ah, não vai dar, não. Caramba, cara. As flechas são muito potentes. Calma. Ó, o cara desvia mesmo. Morreu. Morreu. Caramba, velho. Vamos colocar esses daqui e esses daqui. Agora vários desses. Foi lá. Agora vai dar. Caraca. Taca, 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 taca. Vai tá com a bosta. Pô, eles demoram demais pra fazer cocô. Tem que dar o relaxante pra eles. Ó, talvez dê. Talvez dê. Nossa, mas o problema é que eles morrem com uma flechada só. Não, mano. Por muito pouco. Faltou só três. É, vou colocar só deles. Só deles, porque os outros não ajudaram em nada, né? Vai dar. Foi lá. Acho que vai dar. Caramba, mano. Mas eles demoram muito. Tinha que ser mais rápido. Não vai dar de novo. Pô, gorilas. Estou ficando nervoso. E se colocar só desses daqui? Não vai dar também. Só desses, então. Talvez dê. Foi lá. Eles vão igual uns loucos, ó. Pô, talvez é assim. Ah, é assim. Porque eles ficam em cima e os arqueiros não conseguem atirar. Tem que pegar o controle de um, ó. Vai pra cima desse. Ah, era isso. Fiquei tentando só com os caras que tacam a bomba. Um cocô, né? No caso. E por isso que tava difícil. Olha isso. Morreu só um. Pra vocês verem, cara. A estratégia perfeita sempre existe. Olha isso. Caraca, vocês estão com raiva, hein, mano? Foi fácil demais. Não sei porque eu demorei tanto. E agora? A pergunta é, será que tem coisa aqui no meio? Eu acho que não. Porque é de cimento o negócio, então não vai ter coisa não, né? Pô, agora tem outro. Vamos ver se vai dar. Foi lá. Nossa, eles tacam... Não! Olha só, cara, eles tá... Eles conseguem puxar os arqueiros, que legal. Será que vai dar? Vamos ver. Eu acho que vai dar, hein? Ih, não vai conseguir puxar? Nossa, alguns eles não conseguem puxar. Vou ter que começar de novo. E não ter os bomba. Hum, lascou. Vou colocar só deles. Vamos ver o que acontece. Só deles e um King Kong. Foi lá. Ó, vamos eliminar eles antes de levar as flechadas. E agora eu vou lá só pra dar as flechadas. Boa. Agora eu vou lá só pra atacar. Ó, de longe. Tem que ser de longe. Será que vai dar certo? Tem que ser de longe, senão eles não puxam. Aí, deu ali. Agora tem que ser ali. Agora lá. Vai dar certo, velho. Boa demais. Cara, a armadura deles é muito boa. Só mais dois. Só mais um. Boa demais, cara. Tá certo. Uma, duas, três, quatro. Falta uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bora pra quinta. E agora? O que que temos aqui? Vários guerreiros com escudos. E aí, mano? Nossa, que cara esquisito. E aí, irmão gêmeo dele? E aí, irmão gêmeo dele? Eu acho que vai ser fácil. Vamos colocar vários wolverines. Não, com esse daqui, ó. Foi. Não vai ser fácil. Eu acho que vai ter que ser em quantidade. Vamos colocar vários desses, ó. Vários. Eu acho que a quantidade vai vencer. Foi lá. Ó, foi. E agora vai. Acho que vai dar. Cara, cara. Olha a velocidade que o cara soca, mano. Não, não vai dar. Caramba, mano. Os guerreiros são muito fortes. Os gorila foram atrocidades, mano. Lascou. Nossa. A cara. Wolverines. Wolverine, eu acho que fura armadura, né? Se colocar eles assim, e daí encher de Wolverine ali atrás. Foi lá. Vamos ver se vai dar. Cara, eu acho que era isso. Eu acho que era isso. O Wolverine é muito forte. Ih, mas só tem quatro. Sei não, hein? Vamos lá, Wolverine. Eu acho que vai dar. Mano. Vai dar. Caraca, ele é muito ligeiro. Olha a velocidade que ele dá o soco, mano. Caraca, era isso. Sobrou quatro Wolverines. Não se esqueça. Deixa o like e se inscreve no canal. Agora, nós vamos notar contra esqueletos, mano. Olha o tamanho desse osso. Morreu algum T-Rex aqui, hein? Seguinte. Ó, eles aqui lascam tudo, né? Esses caras aqui vão atrapalhar demais. Esses aqui eu mato facinho. E aqueles ali atrapalham demais. E não podemos esquecer do amigão esqueletão. E aí, cara? Pô, cara. Dá pra te ver atravessado? O que que é isso? Ó, dá pra colocar o que taca a bomba. E dá pra colocar esse martelo de Thor. Mas ele taca, né? Não vai dar certo. Cara, os Wolverines são uma boa estratégia. Foi lá, vamos ver. Desse jeito. Uh, cara. Ih, não vai dar certo. Essa vai ser muito difícil. Essa vai ser muito difícil. Ó, ficam vendo os Wolverines sendo eliminados. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, galera. Perro demais. O que que eu vou fazer nesse negócio aqui? Algum deles é bom. Ó, um Wolverine aqui, um aqui, um aqui. Colocar dois aqui, dois aqui e dois aqui. E daí, no fundo, esses aqui de monte. De monte, de monte. Vamos ter que colocar dois aqui. E daí depois vai vir um monte desses aqui eliminando todo mundo. Eu acho que vai dar. Foi lá. Ó. Ih, mas os caras que tacam o cocô não eliminou ninguém? Ah, eu acho que vai dar, mano. Eu acho que vai dar. Taca, taca logo. Ô, cara. Será que deu? Por muito pouco. Essa foi por pouco. Já sei. Ó, deixa um que coloca dois. E aqui os caras tem que ser espalhados. Foi espalhado. Foi lá. Agora deu. Foi espalhado, agora deu. Agora deu, galera. Agora vai dar. Era só a estratégia de espalhar. Agora vai dar bom, mano. Boa demais. Mano, olha, sobrou um bestão. E foi eliminar. É só usar a estratégia, mano. Caramba, Butch. Você é besta, hein? Galera, é o seguinte. Eu vou finalizar a ascensão dos macacos no próximo vídeo. Então, se você está curtindo essa série de Animal Revolt Battle Simulator, deixa o like e se inscreve no canal. Comente nos comentários qual desses aqui vocês querem que eu faça nos próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.